Desceram do veículo e dispararam contra as vítimas. DJ J2, tá barulhando sinistro, balagem junto pra quem pega esse amigo. Henrique, São Mateus, sai da frente que o trem bem vindo. DJ J2, tá barulhando sinistro, balagem junto pra quem pega esse amigo. Henrique, São Mateus, sai da frente que o trem bem vindo. DJ J2, tá barulhando sinistro, e essa vai pra aqueles que pega esse amigo. Salarico, sou de Donaia, de Baba, de Pico. Acham que passa o batido, mas não despercebido. Vão te passar receita, isso é doença, não é possível. Balagem junto pra quem pega esse amigo. Esse DJ J2 no toque do Mandela, tá barulhando sinistro, balagem junto pra quem pega esse amigo. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá tipo bomba e as mina, bomba o granete.